Opa gente, Daniel Versosa. Opa gente, Matheus Versosa. Nós estamos ao vivo diretamente do Estúdio Unit com nova notícia no ar. A influenciadora Ianka Barreiros, irmã da pétala Barreiros, revelou em seus stories que foi vítima de uma tentativa de assalto ou assassinato, dependendo do ponto de vista. Exato, o ato aconteceu na última terça-feira, dia 28 de junho, e a influenciadora estava ao lado de seu pai e, segundo o que ela informou nos stories, dois veículos fecharam o carro em que eles estavam, e aí começou todo o atentado. Exatamente. Gente, eu tô em choque. Acabaram de tentar assaltar a gente. Gente, eu tô... Gente, eu tô... Gente, eu tô tremo no carro. Gente, eu tô tremendo faz cinco minutos. Gente, glória a Jesus, o meu carro é blindado. Gente, eu vou mostrar pra vocês, vocês estão... Não, eu tô... Ele deu três tiros no carro, velho. Aqui, ó. Eu tô acreditando. Gente, olha isso aqui. Um tiro. Cadê o outro, pai? Aqui, ó. Outro aqui. Outro tiro, velho. O cara deu um tiro no meu pai. Ele parou aqui na frente. Ele deu um tiro aqui. Olha o jeito que tá o carro, velho. Gente, juro. Gente, eu nunca aconteceu isso comigo. Nunca na minha vida. Eu vi arma apontada. Meu Deus do céu, gente... A gente veio aqui correndo na polícia. A gente tá com a polícia aqui. A polícia foi atrás deles. Foi pra agora. Vocês não estão entendendo. Eu vi arma na minha cara. Glória a Jesus. Que o nosso carro é blindado. E eu tava com meu pai, porque senão eu não ia saber o que foi. Vocês não estão entendendo o jeito que foi. Dois... A gente tava indo assim, perto da minha casa. Dois carros. Fechou a gente assim, a frente do carro. Só que ele não fechou tudo. Tipo, ele só postou. E desceu um cara e tirou uma arma assim da mochila de criança. Era uma mochila de criança. E apontou assim aqui na nossa cara. Tipo, aqui, aqui. Aí, tipo, na hora, meu pai começou a trancar o carro. Só que já tava trancado. Graças a Deus. Na hora que ele começou a trancar o carro, eu comecei a trancar o carro aqui do meu lado também. Aí o cara... É, começou a falar. Aí eu... Em choque, não consegui falar nada. Pai, não abre. Corre, não abre. Corre, não abre. Corre, corre. Aí o pai, tipo, desviou dos dois carros. Fechou a gente. O cara, na hora que ele não vai acelerar, ele deu um tiro aqui no meu pai. Que foi aqui. E aí a gente saiu o barrado. Ele começou a atirar no carro de costas. Ele deu muito tiro, gente. Ô, pai, como que foi? Eu tô... É muito feio. É difícil de explicar. Eu e você comecei a trancar a porta do carro? É. Quando ele veio aqui, eu... Foi. Confirmei a trancar a porta. Aí eu lembrei que o carro era blindado. Quando eu lembrei que o carro era blindado, eu só joguei pra direita, saí do carro dele que tava cercando a gente, entrei em cima da calçada e saí correndo e deu três tiros. Pai, ele... Era pra matar, né? Pra matar aqui. Eu saí grande, filho. É. Quem também apareceu nos stories pra falar sobre o caso, né, visivelmente abalada, foi a Pétala, que é a irmã da Ianka. Ela foi até o seu Instagram e desesperada comentou sobre a ação. Gente, eu tô desesperada, velho. Tô tremendo. Acabado de dar três tiros no carro da Ianka com meu pai, gente. Eu tava entrando pro banho na porta do meu carro, gente. Meu Deus, Jesus, tem poder. Eu vou ligar agora pra segurança. Eu tô tremendo, velho. Gente. Gente, eu tô muito nervosa. Eu tô tremendo, eu tô sozinha de casa. Acabaram de dar três tiros pra honra e glória do Senhor, o carro é blindado. Porque a gente é protegido pelo sangue de Jesus. Mas eu falo pra vocês que se um dia acontecer alguma coisa com a gente, velho, pra vocês acharem os culpados, por favor. Gente, já tá todo mundo bem, graças a Deus. Já tamo todo mundo calmo aqui, ó. Reunimos. Quem tá calmo? E passou, graças a Deus. Depois eu mando mais notícias. Eu vou estar calmo. Ai, que susto. Eu me ligou no FaceTime chorando. Falou, se tranca em casa aqui. Acabaram de dar três tiros no carro aqui na porta de casa. Três, a gente foi contar, foi cinco tiros. Foi contar, foi cinco tiros. Graças a Deus, a gente está andando em carro blindado aqui em São Paulo, com segurança. Ele não parou de tirar aqui. Não tentaram assaltar. Não foi uma tentativa de assalto. Não foi uma tentativa de assalto, né? Vou saber, velho. Não tentaram assaltar nada, tipo... Tentativa de homicídio, né? Porque é onde atiraram aí. Bom, tá aí, esses... É o que eu falo, Danielzão. Pô, bandido bom é bandido morto. E aí, pô, como se viu aí. Não sei se foi tentativa de assalto ou de assassinato, como eles mesmos revelaram. Até porque o carro era blindado, não tinha porquê os bandidos assaltarem, né? Pô, se eu sou um bandido, eu vou assaltar você e o carro é blindado? Como que você sabe que o carro é blindado antes de você dar um tiro? Não, tipo, porque você não levantou as mãos nem nada. Ou você é um psicopata ou o carro é blindado? Entendeu? Porque senão você vai tomar na fonte. Se eu sou o carro é blindado, eu meto minha marcha. Eles não. Eles atiraram na direção do pai dela e depois continuaram atirando atrás quando ele foi metendo a marcha dele. Enfim, tamo junto, rapaziada. No último dia 29 de junho, uma notícia muito triste tomou conta das páginas de fofoca e das redes sociais. O dançarino de brega funk, Jadson dos Santos, conhecido como Jadson Neyf, foi vítima de um acidente de moto em Recife. Com certeza. O jovem tinha 22 anos e fazia parte do grupo Os Neyfes, que além das músicas e danças, né, Daniel Zan, ficaram muito conhecidos pelo meme, é só um teste, boy. Pega em mim, boy. Pega. Pega em mim. Novato, tá ligado? Uhum. E aí, boy? Oxi, boy. Foi só um teste, boy. Só um teste. Oxi, boy. Só um teste, meu filho. Apaga não. Foi só um... Beijão. Só um teste. Pra quem não conhecia, o grupo já contava com mais de 800 mil seguidores no Instagram. E em seu perfil oficial, o Jadson já contava com mais de 600 mil seguidores. De acordo com um empresário do grupo, o Jadson estava com sua esposa, Diana Araújo, que teve ferimentos no pé e na mão, mas foram leves. Em seu Instagram, o Anderson Neyf apareceu em seus stories muito abalado. Meu Deus, meu amigo, não. Meu irmão, não. Meu irmão, não. No Instagram do Gossip do Dia, né, muitas pessoas deixaram uma mensagem para o Jadson Neyf. Era um menino incrível. Sem maldade nenhuma. Ainda não consigo acreditar que ele se foi. Nossa, como é bizarro entrar no Instagram de alguém que faleceu e os stories ainda estarem lá. É tudo tão rápido, né? A vida é um sopro mesmo. Bom, pessoal, é isso, né? A gente conhecia pelos vídeos de humor, né? Não conhecia pelo trabalho que ele fazia de brega-funk, de dança, mas a gente era mais focado nos vídeos de humor que eles faziam, que o grupo dos Neyf faziam, né? A gente gostava demais, né? Nós conhecemos eles através disso, né? É. Tanto que na época que a gente conheceu eles, eles não eram um grupo ainda. Não eram. Eu acho que eles só dançavam, eles não tinham músicas, eles dançavam lá as músicas que viralizavam do brega-funk, mas eles viralizaram mesmo por causa dos memes que eles faziam. Era engraçador. Do laser, do meme. Exatamente. E era bom demais. Meus pensamentos aí, a família e a todos os amigos do Jadson Neyf.